É jogo da fase de grupos, Caio Ribeiro. O pessoal ainda está buscando a classificação para o mata-mata. E para isso, buscar três pontos hoje é fundamental, Tiagão. Não tem essa de jogar para empatar. E essa é a escalação do time anfitrião. O time vai jogar no 4-3-3. Dois jogadores abertos, um em cada ponta. Confira aí a escalação do time adversário. E tudo indica que a gente vai ter um jogo bom, jogo ofensivo. 3-4-3. E rolou o melão. Está valendo o jogo. E esse jogo promete. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Tênis. Sidor faz o domínio. E lá vem o cruzamento. Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. O Bandeirinha está dando escanteio. Cabeça na bola. Saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda ali do lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Robertson. Tênis. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Mota. Sidor recebeu a bola e procurou o jogo. Perderam a bola. Tênis. Tênis. Faltou o capricho. Perderam a bola. Thiago Mota. Saiu a bola para escanteio. Saiu a bola para escanteio. E o goleirão bate no peito e mostra quem manda na área. Olha o cruzamento. E ele deu um murro na bola e tirou de lá. Tem chuveirinho vindo aí. Só não pode ser fominha agora. Arriscou o gol. Pega o goleiro. Defesa fantástica. O assistente depois escanteio e o árbitro confirmou. Sidor faz o domínio. Ninguém vai dar combate. Veio o chute. Pegou no goleirão e entrou. Aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos. Gol importante porque o jogo está equilibrado, Caio. Equilibrado e ruim, Thiago. Não vai ser surpresa nenhuma se 1x0 continuar até o final. Ótima posição para cruzar. Boa abertura de jogo. Tabela bem feita. Thiago Mota. Mandou para o gol. Boa troca de passos. Vem chuveirinho na área. Disputa pela bola no corpo. Clarency Dorf com ela. Mandou para a área. Vem o cruzamento. Será que sai o gol? Bem a defesa para aliviar o perigo. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. É o final da primeira etapa. 1x0 no placar. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Ainda está jogando bem. Dá tempo. O time ganhou sangue novo em busca da reação. Tá valendo. Começa a etapa final. Thiago Mota. Devolveu rapidinho. Bruno. Tem espaço para o cruzamento. Chance maravilhosa. Olha a chance. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Sai a bola. É escanteio. E ele jogou a bola para o mato. Foi bem para recuperar a bola. Ele escapou do carrinho. Sidorff recebeu a bola e procurou o jogo. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Clarence Sidorff com ela. Bruno. Parou, 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 impedimento marcado. E o lance é difícil. Duas caras novas no time. E o técnico tenta surpreender o adversário. E o técnico tenta surpreender o adversário. Andrew Robertson. E aquele favoritismo, claro, ficou só no papel. Caio, dentro de campo, não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor o seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não está rendendo tudo o que pode. Andrew Robertson. Está sobrando o ombro para todo lado. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Cruzamento sensacional. Só que não. Nenhum problema para a defesa. Só não pode ser Fomin agora. Direto para o gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! 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 Quanta categoria, Caio. Batida seca. Precisa. A prova de que você não precisa afundar o goleiro na rede para marcar um golaço. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Gol! 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 O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Gol! 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 O árbitro deu o escanteio. Eu quero rever o gol, é claro. Tem replay na tela. Ele está saindo do jogo e a gente vai dar uma olhada no gol que ele marcou. Ele sabe o que faz dentro da área, Thiago. Bateu colocado e de primeira. Tirando completamente do goleiro. No canto direito. A alteração em andamento. E ele manda o perigo embora. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Não prende, não. Andrew Robertson. Robertson. E agora a bola mudou de lado. Uma tabelinha das antigas. E o time resolveu segurar o resultado. Vai todo mundo para trás da linha da bola. Vai todo mundo para a defesa. O time está abrindo mão de jogar bonito para garantir o resultado. E a bola muda de dono. Clarency Dorff com ela. Bola na mão do goleiro. Tênis. 41 de jogo. Faltam 4 minutos. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Tênis. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. E acabou, hein? O árbitro apitou. Caiu um daqueles jogos para acumular no bolão. E hoje foi na superação, Tiagão. Mesmo com o elenco mais fraco, o time não se intimidou. Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? Jogou muito, Tiagão. Jogou bem hoje. Obrigado.